E olha, vamos agora de natação com um dia muito especial para uma turma que teve o privilégio de nadar lado a lado com um medalhista olímpico, olha só. Fãs e ídolo frente a frente. O medalhista olímpico e campeão pan-americano Gustavo Borges distribuiu carinho e tirou fotos. Eu adoro natação e ele me inspirou a ser o que eu sou hoje, a nadar bem, a me esforçar todos os dias nos treinos. Ele é o campeão do Brasil. Os pais também tietaram o segundo maior medalhista brasileiro em jogos pan-americanos. Claro, a gente não pode perder essa oportunidade, não é todo dia que a gente tem um campeão olímpico na nossa escola. Esse colégio da capital é o único do estado credenciado pela metodologia Gustavo Borges. O método é adotado em 220 cidades de todo o país e é considerado um dos mais importantes do mundo. As crianças aprendem de uma maneira lúdica, divertida e com conteúdo para que possa desenvolver uma boa natação. Além disso, a gente se comunica com os pais. Estamos muito felizes e aí trouxemos o Gustavo aqui para abrilhantar esse ano de 2016, para fechar com chave de ouro. Fora e dentro da piscina, Gustavo Borges acompanhou cada movimento e orientou a garotada. É muito bom, ele é um ídolo muito grande. Ele é campeão, é muito legal. Já são quatro anos de parceria. O medalhista olímpico tem gostado do nível da turma. Os professores são de parabéns à evolução dos garotos. Aqui a gente já está há quatro anos nesse projeto e cada vez mais a gente percebe a evolução, o caminho de cada um deles para que a gente possa seguir em uma natação feliz e focada. Muito bom, maravilha.